Bem-vinda a uma nova história que vai transformar sua vida. Aqui na Avon a sua aliança vale muito. Enviou, ganhou. Simples assim. A partir da sua segunda até a sexta campanha, você envia o seu pedido à Avon e ganha produtos campeões de vendas direto na caixa. Enviou, ganhou. Comece seu novo negócio com produtos de qualidade e inovação para conhecer e lucrar muito mais. Vamos lá.